Música Existe uma diferença entre que tu pode compor uma música exatamente igual a uma que o Jota pudesse gravar. Cara, talvez se tu fosse o compositor de Fácil, mas se tu não tem os meios para apresentar essa música para a banda, apresentar, chegar na frente do Rogério e tocar essa música, o Mundo Rock é diferente. Saca? Então assim, além de tu ter a música, tu precisa ter os meios para conseguir chegar até o cara. Se tu se dedica para uma carreira de compositor, a gente fala isso várias vezes, como tu vai fazer? Primeiro colocar a tua música para o artista pequeno, depois para o outro, para o artista da tua cidade, vai ter que fazer que uma música tua toque em uma rádio da tua cidade, depois isso ir para o teu estado, até tomar uma proporção que chame a atenção a esses grandes artistas e fale assim, nossa, esse compositor é novo, né? Porque esses caras todos se conhecem, todo mundo sabe quem são os compositores de Fácil, todo mundo sabe quem é. Então quando surge uma coisa nova, uma música nova, isso chama a atenção, nossa, e quem que é isso daí? Então, mesmo que tu tivesse a música fácil, tu entendeu que existe um caminho aí até chegar ao Jota, por exemplo. As pessoas hoje, elas vivem e sentem a mesma coisa que elas viviam e sentiam nos anos 80, o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo. A única coisa que muda é a forma como isso se coloca e existe uma concepção do momento. Por exemplo, nessa época não tinha internet, as coisas não eram tão rápidas, as pessoas tinham tempo de pesquisar o dicionário, elas paravam para ouvir uma música, o que hoje não necessariamente acontece nesse dia. Então existe uma dificuldade do nosso tempo que a gente tem que considerar. Essa mesma pessoa que construiu com o Santos, em partes, ela pode também, se o perfeito não está na minha cabeça, pode também consumir o Gustavo Lima, como o Michel Teló, o Capital, ou o quê. Mas pensando em coisas mais atualiza, ela pode consumir isso. E aí ela se acostumou com esse padrão de consumo, com esse padrão de produção, com esse nível de produção de velocidade, o que vai dificultar com que tu usa o mesmo parâmetro usado nos anos 80 e hoje. Agora, existe um público aí que ele não necessariamente se enquadra nesse perfil de hoje e que é possível chegar. Então é só um esclarecimento, pelo menos do meu ponto de vista de relação ao que tu falou, é que, como o Maurício falou, não tem problema tu usar metáfora, contanto que você compreendesse. Por exemplo, se tu fizesse uma música... Tem uma música sobre o público. Tem uma música sobre o público, ela fala sobre suicídio e ela usa metáforas. Só que ela é extremamente clara e extremamente direta, mesmo fazendo uso de metáforas. Então, acho que esse é um bom exemplo disso que o Filipe está falando. As pessoas, a forma com que elas se relacionam com a letra da música, mudou. E, só te interrompendo, se a gente for parar para analisar, a comunicação e a publicidade mudou. A propaganda não é mais a mesma. O jornalismo, antigamente existia uma seriedade e hoje eles estão optando por jornalistas, os âncoras mais engraçados, mais comunicadores. Enfim, toda a comunicação mudou. E é assim, é uma coisa que eu também... Eu acho que tem público, por isso que a gente até sugeriu para tu trabalhar com as músicas. Mas é importante entender que esse é o público. Se tudo muda, por que só a música tem que ficar igual? Essa é uma reflexão que eu paro para fazer e trago sempre para os artistas. Eu vou dizer, cara, então eu vou fazer o seguinte, ó. Se tu quer achar que a música tem que ser como era, então não usa celular, então não usa computador, não usa carro com automático, então usa tudo como era. Por que só a música tem que ser atrasada e não no sentido pejorativo? Mas justamente por isso, por tu ter uma linguagem que tu acredita, que tu acha que comunica com a tua geração e com as pessoas que ouvem aquele estilo de música e tal. Por isso mesmo que tu tem que defender e tu... Porque o que a gente quis dizer é que um artista, um outro artista, ele vai estar de acordo com o mercado. E aí não adianta, assim, uma que é difícil chegar, outra que ele vai querer coisa, vai querer pegar a música dos compositores que estão tendo sucesso. Então se tu cantar a tua música, meu, aí não interessa, entende? Não interessa. Porque aí a gente vai selecionar o público que realmente gosta daquilo. Eu concordo que tem gente que gosta, tem gosto pra tudo, tem público pra tudo. Se a gente vir uma banda aí na internet, uma banda gringa, vai fazer um show em Curitiba e tá lotado. É uma banda estranha que eu nunca vim falar, mas tem público. Então é, o artista certo, defendendo a música certo, o artista tendo conexão com essa música, ele acreditando nessa música, e direcionando o público pro lugar certo, cara, vai trabalhar, assim como o Antônio tá trabalhando, tá tendo resultado. Quem é que poderia dizer que o MPB hoje, do jeito que era antes, poderia funcionar? Tá funcionando. Por quê? Porque ele tem uma conexão muito forte com a arte dele. E é isso mais importante. Tchau, tchau.